Salve, salve galera! Beleza, eu sou aqui o FGB Começando mais um vídeo, eu fiz com o 2023 mobile E hoje pessoal, vamos jogar essas partidas então São duas partidas, não sei se eu chegar na primeira E esse aí, veja, então Agora tá semana mais, então Então, bora lá, então Olha essas partidas Então, bora, tá É isso Se você está assistindo, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ative todas as notificações Que cresceram Isso aconteceu Que cresceu Que cresceu Que cresceu E aí E aí E aí Tchau Vamos ao passo a passo a passo. Eu não posso ter um pão de pão de pão de pão de pão de pão. Eu não posso ter um pão de pão de pão de pão. Eu não posso ter um pão de pão de pão de pão de pão. Eu não posso ter um pão de pão de pão de pão de pão. Eu não posso ter um pão de pão de pão. Eu não posso ter um pão de pão de pão. Eu não posso ter um pão de pão. Eu não posso ter um pão de pão de pão de pão. O que é isso? Caraca, velho Olha isso, mano O cara deu um carrinho Na hora que o Maurício ia correr pra fazer gol, mano Ah, doido Você acha que vou conseguir dormir mesmo? Então, se você me der Eles não fazem nada Não, eu sei que eles vão fazer nada Mas você imagina o que eu poderia fazer pra nós É, vai acabar forçando Malu, ó, ó Ficar forçando, mano Não vai dar certo Olha, eu sei que eu tô A CIDADE NO BRASIL 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 Mas só música com ternos! Olha aqui, chega de tanto surdo, hein? Oh, vem da vida comigo! Olha lá o que sei! Você não percebe que posso desafiar ou não pra ler? Escuta aí, professor, de afascar essa porra! Você está fazendo um papel retículo! Gafona! Oh! É o que você chamou? Você chamou de pó, moço? Sim, senhor! Eu tenho que saber que eu estava feio as minhas todas com esse tipo de monafone. Ah! Vocês me indicaram, hein? Me joelho nos deparando do seu amor! Tá bom! Isso, senhor! Eu sou um homem respeitável! Estou um homem casado que eu não me fôso aqui! Tá foda, não! Tá foda! O que diz a senhora disso, dona traitora? Ah, eu vou tentar em off! Essa permaneção! Não! 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 É isso! Começou a pranquista! Eu vou saber! Eu vou saber! Agradeço a você de coração! É isso! Quem você gostou, pessoal! É isso, pessoal! E até a próxima! Fui! Tchau!